que acabou de chegar no mercado brasileiro, que é a nova Suzuki GSX-8S. Olha só que moto arrojada, que design moderno, agressivo e ousado. Olha só essa frente, esse composto farol, né, que é em canhão, em LED. Agora, pelo que eu posso ver aqui, o pisca não é em LED, galera. Ah, isso aqui é um pênalti, hein? Pisca não é em LED. Mas, enfim, olha que moto maravilhosa. A nova GSX-8S, também aí com 83 cavalos de potência. Concorrente da MT-07, ela tem um motor de bicilíndrico, veio com essa roda azul. Olha aí o seu motozão, motozão bicilíndrico. Olha aí que moto maravilhosa. Essa moto, galera, vai estar disponível por um preço aí na casa dos R$ 60 mil, hein? Porque o preço público sugerido dela é de R$ 51 mil e alguma coisa. E aqui, nós estamos aqui com a Suzuki 1000, a GSX-1000. Observa que o farol dessa meio que copia esse daqui, ó. Sobreposto, dois canhões em LED aí, uma luzinha em DRL aqui. O DRL fica nas laterais, nas laterais. E essa aqui fica bem frontal. E já a iluminação é LED. Olha aí que maravilha. E a motoca é muito gigante, hein? Nossa, olha o banco bipartido. Bastante espuma, bastante macio, hein? Macio. Dificilmente moto carenada esportiva tem banco macio, mas essa tem. Olha o pneuzão. Olha aqui a parte traseira. Olha a luz aqui também como é que é. Inclusive, eu vou mostrar aqui também, que eu não tinha mostrado direitinho. Olha aí como é que é. Transparentes. Infelizmente, aqui é a loja, não? Olha, infelizmente é a loja naquela, para ter uma dessa aqui, ó. Agora, olha só. A Suzuki, quem é essa aqui mesmo? Quem é essa? Qual é essa? É, eu já falei. Essa aqui, galera, é a mais nova Suzuki GT. GSX-S GT. Nossa, essa moto é um sonho. Concorrente aí da Kawasaki Versus 1000. É uma moto de quatro cilindros. Ela tem o mesmo motor que aquela dali, porém, um pouco mais amassada. É uma moto para viagens, porém, ela é baixinha. Ela é baixinha e robusta. Nossa, que me apaixonei. Me apaixonei. Uma pessoa da estatura baixa, como eu, por exemplo, monta muito fácil nessa moto. Muito fácil. Olha só. Olha aqui onde está a minha perna. Onde está a moto aqui, ó. Baixinha. Olha a visão aérea dessa moto. Muito top, galera. Olha o painelzão. A aerodinâmica do para-brisa. Olha o banco. Agora aqui merecia um banco um pouquinho mais confortável. Mas, com certeza, alguém pode fazer um banco aí mais confortável para essa moto. Olha a traseira dela. Que legal a sua traseira. Muito top. Aqui ela já vem com essas malas. Eu não sei se são em todas as versões. Mas, mesmo se não vir, tem como você comprar a parte e construir e botar aí na sua moto. Montar na sua moto. Olha só. Que moto linda.